6 plantas mais estranhas que não deveriam existir. Número 6. Ladruzeira. Uma das principais curiosidades dessas plantas tem a ver diretamente, com a qual é considerada uma das espécies mais formidáveis do mundo carnívoro, mas sem ser um animal como no caso de outras que são condenadas da mesma forma. Em dúvida podemos ver claramente porque é segurado nesta direção, devido a sua facilidade em esmagar sua presa. A verdade é que tudo começou quando um grupo de pesquisadores detectou que essa espécie carnívora não agia como a maioria delas. Nas quais as folhas desse tipo de planta agem como um papel voador no qual os insetos ficam presos. Mas tinha um método de ataque muito mais eficaz do que no caso de outros. Ainda, conhecida como catapulta carnívora. O que essa planta faz é se ajudar por meio de uma ação de catapulta, que os leva ao coletor de folhas onde a plantas digerir e assimila, permitindo uma comparação direta com todas as outras plantas carnívoras, que são conhecidos. É muito mais letal e pode até ser para pequenos animais. Número 5. Os dedos dos mortos. O dedo morto que observamos é o corpo frutífero do fungo que aparece, quando vai realizar a reprodução sexuada na primavera. Este fungo dispersa os conídeos para sua dispersão por reprodução sexuada. Quando os corpos frutíferos são jovens, eles têm uma aparência marrom claro, às vezes farinhenta, escurecendo à medida que envelhecem para uma cor preta e quando maduros e no final com uma aparência verrucosa, como os ascomos em forma de garrafa. Já seus tíolo. Às vezes, eles podem ser verdes ou azuis claros como na foto, o que os torna mais assustadores. A título de curiosidade, acredita-se que a madeira afetada por esse fungo possa ter melhores propriedades para a fabricação de violinos, devido aos compostos químicos que dela foram isolados. Você pode ter encontrado no solo, nos restos de madeira de árvores de folhas normalmente planas, como carvalhos ou faias, alimentando-se de madeira podre ou feridas em troncos de árvores, no outono, especialmente em novembro e dezembro. Número 4. Macaco-orquídea. Essas orquídeas maravilhosas, também chamadas de orquídeas drácula. São endêmicas da região sudeste do Equador e das florestas peruanas. Eles são encontrados a uma altura entre mil e dois mil metros. Orquídeas com cara de macaco, com seus rostinhos irresistíveis, proporcionam uma longa temporada de cor e charme nas partes úmidas da paisagem. As orquídeas duram da primavera ao outono e prosperam em áreas úmidas, incluindo pântanos, margens de rios e prados. Eles também crescem bem em torno das bordas das flores, desde que você mantém o solo úmido. Orquídea com cara de macaco é um gênero muito diverso com características que unificam as várias espécies, como placentação axial e longos pedicelos. Outras características das espécies podem variar amplamente, especialmente entre as seções. Número 3. Lábios de mulher. Este lindo par de lábios vermelhos pertence a uma planta conhecida como Psichotria elata, uma planta tropical encontrada nas selvas de países da América Central e do Sul, como Colômbia, Costa Rica, Panamá e Equador. Carinosamente, Psichotria elata é chamada de lábios de mulher. A planta parece ter evoluído em sua forma atual para atrair polinizadores, incluindo beija-flores e borboletas. As brácteas são beijáveis por um curto período de tempo, até que se abram para dar lugar aos seus botões de flores. Portanto, já podemos ter uma ideia das suas necessidades. Portanto você vai precisar de um substrato leve e poroso, muito rico em matéria orgânica, alta umidade do ambiente e irrigação regular e constante. Dependendo se vivemos em uma área geográfica ou outra, podemos cultivá-la em ambientes internos ou externos. Em seu ambiente natural, é uma planta que passa por dificuldades devido ao desmatamento e a comercialização excessiva. Reproduce por meio de sementes que devem ser semeadas em ambiente muito quente e sobre substrato bem drenado e com elevada umidade. Como planta de sub-bosque, ela não precisa de luz solar direta, ela cresce bem em ambientes sombreados, desde que tenha alguma luz. Número 2. Árvore de sangue. É nativo da ilha de Socotra, onde vivem altitudes de até 1600 metros acima do nível do mar. Tem uma taxa de crescimento lenta, chegando a 10 metros. As folhas retas, finas e duras permanecem na planta durante todo o ano. Seus ramos crescem de tal maneira que com as folhas formam uma meia esfera. O tronco é grosso, com cerca de 30 ou 40 centímetros de diâmetro e formato mais ou menos cônico. Ela floresce na primavera e no verão. E como dissemos, eles têm a peculiaridade de sua resina ser vermelha. Por isso foi ainda hoje é usado na medicina tradicional ou até como corante. É extraído uma vez por ano, portanto, um grande valor de mercado. No mesmo local, é aquecido para se transformar em um xarope de pasta preta. Se você quiser desfrutar da árvore do sangue do dragão em seu recanto verde particular, saiba que precisa colocá-la em uma área onde o sol atinge diretamente, em um solo bem drenado. Número 1. Idnor africana. É uma espécie de planta sem clorofila pertencente à família das Idnoraceae. É nativo do sul da África e parasita as raízes de membros da família Eupobiasae. A planta cresce no subsolo, exceto por uma flor carnuda que surge acima do solo e emite um odor fecal, para atrair seus polinizadores naturais, besouros de esterco e outros besouros. As flores atuam como armadilhas por um curto período de retenção quando os besouros entram, e então as liberam quando a flor está totalmente aberta. Até a próxima.